Oxi, que louca, velho. Que louca, cara. Mano, meu olho esquerdo aqui não quebra. Mano, ele tá mesmo, velho. Ué, você não quis ir e deixei de ligar, tá? É o coração do moleque, velho. Ah. Não te dói, não, Kim? Eu não partiu o coração dele. Eu acho que você partiu. Vai dar outra. Ah. Sabe por quê? Ainda bem que eu partiu. Homem não presta. Vocês estão vendo? Ah, mas se você tivesse aceitado, talvez ele não estaria ligado no outro. Ele tava ligado no outro, é por isso que eu não aceitei. Olha isso. Homem não presta. Você não tinha dado nem nada sério pra ele. Deu nem chance, é. Tá vendo? Porque eu já tenho um sexto sentido. Mas se eu dar, isso aí, ó. Isso aí é cor, né? Não mete o louco, não. Olha, já pegou o número. Tá pegando o número. Tá pegando o número. Ele tá tirando foto dela. Ó, tá tirando foto ainda. Irmão. Irmão, você tá com ciúme, irmão? Não, irmão. Mas eu tô falando. Tá vendo como o homem não pega? Pega na mão e assume. Ó, ó. Não defende. Não defende, não. Cadê tu? Não defende, não. Eu vou defender, porque o cara queria te levar pra tomar um vinho. Você negou até a morte? Eu não neguei o vinho. Ele que tirou as conclusões precipitadas. Não, você botou uma capa de Harry Potter na frente dele. Não, mas aquilo ali não era o dia do vinho. Nossa, aquilo ali foi horrível. Não, depois daquela ali até eu ia desistir. Nossa, é louco. Ali até eu venho. Ele fez igual comigo, esse arrumado. Na verdade, eu nem vou falar muito, não, porque a Vicky já fez muito isso comigo. Ó, tá vendo? Nunca fiz isso, pô. Tá metendo louco aí, pô. Antes da gente conversar, ela só jogava aqueles verdezinhos e... Subia aquele pé. Oi, Flavinho. Olha lá, tá tirando foto, pegando o contatinho. Rapaz, ele não tá pro Comis e Beb mesmo, não, viu? Ele tá ativo. Mas ele tava querendo era você. Tava nada, mentira dele. E eu acho que ele combina com você. Eu esquisito tanto. Tá me chamando de esquisito? Olha isso na perna. Tá me chamando de esquisito, irmã. Não, tá cara aí, você é louco. Mano, que porra de gira. Cara, mas qual que é o problema, cara? Cara, ela não aceita o fato, irmão. Cara! Que porra feia, véi. Ô, filha da puta. Pera aí. Ah, subia, subia aquele pé aí. Com pra aqui, fala da puta. Com pra aqui, anda. Porra aí. Com pra aí. Moça. Moça. Cara, aqui a gente já foi mais Patricinha, né? Agora ela tá com ela. Quando que eu vi Patricinha? Com pra lá. Você já foi sempre. Eu melhorei agora, porque eu já fui pior. Oxi, oxi, oxi. Aqui já é mó Patricinha ainda, né? Bate nela, bate, que ela tava defendendo o ninja. Vai, bate nela. Pode bater. Bate. Bate nela. Ele te bateu? Me ameaçou aqui na minha frente. Se ameaçou na tua frente? Com certeza. É a gente não é independente. E vai, hein? Que é isso só? Ela tava defendendo o ninja. Aí tu viajou, pô. Tô fazendo uma entrevista aí com a rapaziada que tá vendendo droga. Ninja, ela tá com ciúme de você que você tá aguardando as meninas. Cê é louco. Eu não tava aguardando não, pô. Tava fazendo entrevista de droga. Ih, deu satisfação. Ela tava com ciúme. Ela tava com ciúme. Você tá... Ela tá com ciúme, é? Eu tô achando que tá, porque ela pegou o binóculo e ficou assim, Nossa, olha só. Ele pegou o telefone de ciúme. Mas essa menina tá muito fuxiqueira. Vou te pegar o mundo. Vou te algemar aqui. Vou te jogar ali embaixo, viu? Ela tá com ciúme, ninja. Ela tá com ciúme. Mas eu falei pra ela que se ela quisesse, ela sumia logo. Porque nem o rio ela quis tomar contigo. É verdade. Isso é verdade. Sabe nadar algemada? É, minha sonha. Tô. Tá falando de mim. Gente, calma. Quem não precisa brigar por mim, tá bom? Não precisa. Tá, não. Não precisa, tá bom? Depois a gente conversa, se você tem algum ciúme. Eu não sei do que ela está falando, entendeu? Ficou feio pra tudo. Ela é muito louca. Você vai pensar nela? Tenho certeza disso. Depois a gente sai. Depois a gente sai com aquilo. Se tiver querendo sair comigo, sabe? Só que eu tenho que ver na minha agenda. Você está falando que tem um agente. Agora eu sou repórter. Você é repórter? Oi. Pera ver. Você tá ocupada? Não. Fala. Então, a galera descobriu o nome dele completo. Mas... E não foi, tipo, perguntando pra ele, tá ligado? Como que descobriram o nome dele completo? Então, é... Tipo... Ah, a galera descobriu pelo Pix, entendeu? É, foi analisou isso. Falou até da Pix... Não, eu não sei. Pelo telefone, alguma coisa assim. A galera explicou. Descobrindo, descobrindo. Só que sabe quando a missão parece muito fácil? Tipo, porra. É porque o patrão, ele sabe que eu morro de medo do alemão, tá ligado? Não morro de medo mais, mas já tive muito medo. Pô, eu tenho respeito por ele. E querendo ou não, ele foi muito foda ajudando a gente nessa parada. Porque, pô, a gente também, né, não tem nada. Ele tá fortalecendo muito. Então, ele falou, pô, até deu um choque de realidade falando assim, ah, pô, acredita na parada, enfim. Só que sabe quando a missão é muito fácil? Eu não entendi, sabe? Eu não entendi. Eu tô nessa. Eu não sei o que eu penso sobre isso. Ué, mas eles conseguiram pelo Pix. Quem deu o palo foi ele, não foi não? De ter passado o pico dele, pessoal. O CPF dele. Só que ele falou o nome dele hoje. Tá ligado? O primeiro nome. Então, vocês já estão muito desportados. O bagulho. É. Obrigada, gatinha. Tu falou já pro Boots ou não? Não, eu vou falar amanhã. E tu tá onde? Eu tô aqui na casa que a gente apossou, né? Movimento dos Sem Terra. Que chave. Não afasta da mesa e vai quebrar três. Eu tô aqui no Pia, vendendo droga. Não quer vir aqui, não? Não pode se dormir, não pode se falar. A gente tá vendo droga aqui no Pia. Tá. Quem tá aí contigo? Tá eu, na Brisa, a Pimenta e o Ninja. Tá, fechou. Tô indo aí. Beijo. Beijo. E pra lá, pra cá, Alisson? É, tá. Que chave, eu fiz um... Safa, gente. Safa. Opa. Tô descendo? Nada. A Pia tá perguntando qual que é o tom do descolorante que o Ninja usa aí no cabelo. É natural. É natural. Gente, o pôr do sol tá tão lindo assim pra mim ou só pra mim? Ih, tá querendo criar clima, Célu. Ih, tá querendo clima. Tá querendo criar clima. Olha o pôr do sol. Não, irmão, olha o pôr do sol. Nossa, a senhora não tá mais bonito que o seu cabelo, viu? Que as ondas que ele faz nem se compara com as ondas do mar. Eu também concordo, concordo. Tenho que concordar com você. Célu, vamos ali na frente. Vamos. Vai, matou a mesa quebrar? Vai. Compra aqui, ó, arrombada. Ele não quer comprar, não. Dá um... Fala do balanço do cabelo dela. Fala do balanço. Você usa alguma coisa no cabelo, Kim? Pra ele ficar tão molengo assim? Eu uso. É... Como que é o nome daquele... Tem um nome, um produto. Como é um produto bem ruim do mercado? Fala aí. Uau. Ai, deixa eu lembrar que ele é muito, mas ele é muito, assim, muito... Neutrox. Que isso? Eu uso Neutrox. É um produto caríssimo. É? Quanto custa? Nossa, custa muito caro. Você não encontra em mercado. É. Você sabe que eu não frequento o mercado, né? Eu só frequento no restaurante Chicks. Exatamente. Negócio Chicks. Será que eu acho esse seu negócio lá? É muito difícil de encontrar. O nome é Neutrox. Eu compro. Amarelinho. Eu compro. Não tem problema. Se eu achar, eu compro pra dar diferente pra você. Aí, porque ele faz esse balanço no cabelo. É isso, cara. Tu tá me caralhando, não paga nada. Grita aí, ó Kim, caralho. Deixa de ser antigeras, porra. Obrigada. Tu já girou o cabelo, ó Kim? Tu já girei? Como é assim, ele girar o cabelo? Girar pra ele ficar balançando. Amor, eu já tô chamando a gente pra uma casa. Se eu tivesse um cabelo desse, eu ia fazer isso. Tô da hora? Não sei como que gira o cabelo. Como que gira? Como que eu posso girar? É tipo, faz cabeça? É, tu girar a cabeça, ué. Tipo, igual a Didi faz. Como que é Didi? Ah! Eu não sei fazer. No rock? Não sei fazer isso. Eu tô perguntando, Didi, como que faz? É, tu faz no rock. Tá, mas e esse papo aí de entrevistador? O que foi isso? Ah, é que eu tô meio... Olha lá. Pessoal, mano, tá só vendendo droga, sabe? Eu não sou meio... Eu não confio nisso aí, tá ligado? Ah, tu não confia na venda de droga. Eu tô fazendo uma entrevista com todo o cara que tá vendendo droga. Eu vou ir pra ver o motivo que ele tá vendendo droga. Ah, eu vou te entrevistar também, então. Entrevista. Ó. Fala aí, Joaquim, por que você tá usando droga na cidade? Usando não, vendendo. Ou vendendo droga. Ah, então, mas porque as coisas estão difíceis, tá ligado? E eu tenho um coração muito bom. Eu gosto de viciado. Eu tento ajudar ele de coração. Mas você acha justo ficar vendendo droga aqui, ó? Aqui no... Aqui no pier, onde frequenta muita pessoa. Isso até atrapalha o visual, né? Alguém que vem pescar. Não, não. Fica vendo o pessoal se vendendo droga. Não, isso aqui é só... Como a gente não vende da droga pesada, eles acabam cheirando, fumando, pode agê-la. O que que tem aqui nessas drogas aqui? Nessa aqui que eu botei, eu espremi... Sabe aquelas garrafas de festa? Eu acabei pegando um pouco. Ela é essa perfume? Aham. Aí misturei com vidro. Nossa. Corta a nariz isso aí, viu? Eles não desnaiado nunca te foi falar contigo, não, que é droga ruim? Não, o que acontece? Quando eles vão cheirar, como eu sou muito boa, e eu quero acabar com o tráfico, eu já boto o carro de vidro. Quando eles cheiram, aí é a última vez. E se não diminui a... Quem compra, não? Caralho, empreendedor ao máximo. Sabe ligado? É, então, mas ninguém sabe. É que é a última vez deles, quando eles cheiram a droga que eu vendo. É verdade, ninguém sabe o motivo, né? Não, ninguém vai saber o motivo, só você tá sabendo, por favor. Não espalhe. Eita, peraí que tá me ligando. Minha voz tá baixa? Alô? Poxa, me denunciou pela da poupa. E na hora que eu vendi, eu disse que eu tava matando eles. Alô? Olha que minha voz tá baixa, esse microfone é uma bosta, mano. Ele abaixa... Tô, tô, tô. Ah, abaixou um pouco. Agora voltou ao normal. Fala, amigo. Voltou ao normal. Eu tô comendo cuscuz, de fato, pamonha. Não. Onde você tá? Eu vou ficar aqui, irmão. E vai até que horas dois, vai até aguentar aqui. Vamos pra um lugar, mano, então, pra eu te ver. Não, porque eu quero saber porque você tá escondido, né? Me explica isso aí. Pô. Ah, sim, cara. Quem você tá? Aí, aonde? De novo? Cara, vamos pro... Cuscuz com o corpo, é bom? Vamos pro hospital, pro hospital. Cara, o labirinto, o labirinto. Labirinto, tá bom? Bicho. Labirinto, cara. É, é, é. Tá, bicho. Tá tudo bem? Acho que o Dedé se envolveu numa... Acho que o Dedé se envolveu numa enrascada. Quem é o Dedé? Eu não conheço o Dedé, eu acho. Dedé, meu irmão. Dedé? Do irmão? André Mota. É? Não sei se eu conheço. Ele tá enrascada? É, mano. Parece que ele tá sofrendo alguma coisa. Vou lá ver o que aconteceu. Não, vai lá, vai lá, vai lá. A gente vai tá aqui. Qualquer coisa, a gente tá aqui. Precisa de ajuda. Mas beijo, viu, Kim? Qualquer coisa, pode me mandar mensagem, tá bom? Eu tô sempre aqui à disposição. Tá bom. É o Dedé, eu sei quem é o Dedé. Eu só falei que não sabia, só pra... Mas eu sei quem é assim. Bom, amigo. Tchau, tchau.